Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e vamos começar mais um super review da segunda temporada de Nanatsu no Taizai, episódio 17, sem mais telongas, roda a vinheta! E como eu presumei lá no review anterior, este episódio adaptou exatamente 5 capítulos do mangá, começando pelo capítulo 161 e terminando no capítulo 165, com o King imitando. Foi um episódio razoável, bem construído, mesclado com pitadas de humor e tensão ao mesmo tempo, e a animação e trilha sonora deste episódio estavam sensacionais, e as asas do Gloaxinia foi um show à parte. E apesar dos spoilers que a própria abertura entregou, a direção do episódio conseguiu passar com louvor a atenção do momento da revelação do primeiro rei das fadas, Gloaxinia. Apesar de ter cortado a reação da Ilane, ver a reação do King sem compreender como isso é possível, não tem preço. Afinal, como alguém que viveu há mais de 3 mil anos atrás como o primeiro rei das fadas, pode estar vivo e ainda é um dos 10 mandamentos. E a chegada do Golten, que entrada foi essa? E um detalhe importante para ser observado, é que o Dolor e o Gloaxinia reconheceram seu nome. E o que é estranho também até para nós que acompanhamos o mangá, é que isso não ficou muito claro, né? Se o verdadeiro Dolor e o verdadeiro Gloaxinia de fato chegaram a conhecer o Golten no passado. Para quem acompanha o mangá, vai entender o que eu estou querendo dizer. E o Golten acaba sem querer quebrando os óculos do Scanor, que foi ali um presente dado pela sua amada Merlin. E esses óculos, eles não tem apenas um valor sentimental muito grande. Além disso, eles impedem também que o Scanor se transforme durante o dia. Isso quer dizer que usando esses óculos, ele mesmo, durante o dia, permanece nessa forma franzina. No mangá, ele até deixa isso meio que sobreentendido, mas no anime isso acabou não acontecendo. Porém, esse pequeno incidente vai se tornar fundamental para um acontecimento mais tarde. E quem aí ficou de boca aberta, desacreditado na morte do Scanor? De fato, ele realmente quase morreu. Mostrando que é bem fácil conseguir matar o Scanor durante a noite. Porém, o Gloaxinia fez isso apenas para demonstrar que ele era capaz de realizar qualquer desejo. Mesmo se for para curar um ferimento mortal como esse. Só que isso tudo não ficou muito claro no anime. Justamente porque eles acabaram cortando algumas partes que explicavam isso. Bem, no comecinho, antes mesmo do Gloaxinia e Dolor se apresentarem, os assassinos de Marakia revelam que não estavam nem aí para saber quem eram eles ou o que eles queriam. Mas que eles queriam provas de que eles poderiam realizar qualquer desejo. E é por isso que o Gloaxinia fere imortalmente o Scanor. Mas eu acredito que se ele soubesse quem de fato o Scanor é e o que ele irá fazer futuramente, é certeza que ele não teria curado ele. E nessas horas eu me pergunto, né? Cadê o poder de ver o futuro do Dolor? Acho que falhou nessa hora aí. Outro momento tenso que acabou sendo cortado, foi a hora que o Gloaxinia resolve fazer uma pequena limpeza no labirinto. No mangá, esse momento é bastante pesado. Mostra com clareza o massacre que acontece dentro do labirinto. E não somente os gritos desesperados daquelas pobres almas. E os 27 participantes, aqueles que conseguiram chegar até ali, mais 3 demônios e 2 servos criados por Dolor e Gloaxinia, todos eles são divididos em duplas, que irão batalhar entre si para decidir o grande vencedor. Na teoria, só iria sobrar um único sobrevivente, mas o destino foi bem justo. Ao colocar o Scanor e o Hulk juntos, o mito dos mitos junto com o Scanor. Não precisava nem de torneio, né? Para decidir quem é a dupla mais poderosa. Mas também tivemos outras duplas bem inusitadas, como essa formada por Matrona e Oslo. Outras bem misteriosas, como essa que tem um cavaleiro sagrado chamado Silver. E outra que eu estou apelidando aí de dupla Guilna, Guilthunder e Guilfrost. Fica bem óbvio que os dois têm uma certa ligação, mas já vou adiantando que eles não são irmãos. Passa bem longe disso. É uma dupla que vai além desse torneio, que é essa formada pelo Arthur e pelo Nanashi. Agora uma pergunta para quem acompanha o mangá. O que aconteceu com esse cara? O Gladiador Haifan. De fato, esse parece ter sido o único participante que não teve nenhuma relevância. Pelo menos para nós, porque para o Slayder já não posso dizer o mesmo. Pena que no anime eles meio que ocultaram certas coisinhas. Não mais foi o mesmo do mesmo, né? O Ban e Meliodas, King e Dianne, Jericó e o Golter, já que não tinha a guila para colocar ali. E claro, nas primeiras damas tinham que acabar juntas. O primeiro encontro de Helene e Elizabeth. Por sinal, foi até bem bonito de se ver. Além disso, as duas fizeram uma boa luta, mesmo que os adversários não fossem tão poderosos. A Helene foi uma boa atacante e bem ágil. A Elizabeth, por sua vez, determinada, justa, e usando com maestria o seu poder de cura. Já a luta dos namorados, vamos dizer assim, não foi exatamente uma luta, e sim uma competição, para decidir quem era afinal a melhor. Helene ou a Elizabeth? E eu faço essa mesma pergunta para vocês, mas sem brigas. Quem é melhor na opinião de vocês? A Elizabeth ou a Helene? E a luta barra a competição dos dois, acaba quando eles dois percebem que os seus adversários já estão mortos. E a última batalha, e talvez a mais importante desse episódio, é feita por King e Dianne, contra o golem de Dolor, e o servo de Gloxine, que por sinal, se parece bastante com a Gerard. E sim, ela foi feita pelo Gloxine, com base na aparência da Gerard, mas não com a aparência dessa atual Gerard, que a gente conhece, e sim com a Gerard de muito tempo atrás. E isso deixa muito óbvio, que ele tem sim uma certa ligação com ela, que vai além de uma mera conselheira. E o King nem tinha recebido nenhum dano, e já estava ali sangrando, mas também, quem não numa situação como essa? Vamos confessar. Só que infelizmente, a Dianne ainda não se lembra do King, muito menos dos sentimentos, que ela tem por ele. E o King até tenta se expressar, contar para ela o que ele sente, mas acaba não rolando. Até acredito que não faria muito sentido nesse momento. Mas ao ver que a Dianne corre sério risco de vida, o King não pensa duas vezes, e libera novamente o seu poder oculto, o verdadeiro poder da Shastifo, e nos mostra a sua segunda forma verdadeira. O uso de pelúcia bodybuilder ficou bombadão. E é agora que a verdadeira luta, irá realmente começar. E apesar de novamente ter feito alguns cortes, algumas modificações em determinadas cenas, um pouquinho de censura aqui e ali, foi sem dúvidas um ótimo episódio, teve um bom ritmo, e conseguiu me deixar bastante feliz. E o próximo episódio irá mostrar que o King, mesmo usando o seu verdadeiro poder, terá grandes dificuldades, ainda mais pelo fato das consequências que se tem, ao liberar esse poder. E não somente ele, a Dianne também vai ter que lutar muito, para conseguir sair dessa situação. O Golker também irá iniciar sua batalha. Contra quem será que ele irá lutar? E o que é essa luz intensa, que aparece nessa cena do Meliodas? Será que ficou de dia? Bom, o próximo episódio irá provavelmente adaptar mais 5 capítulos do mangá, do 166 até o 170, terminando com 3 poderosos seres caídos. E para quem ainda não viu, eu já postei o cronograma dos episódios lá no Instagram, tem até o episódio 20, então é muito importante, se você gosta do canal e quer ficar por dentro de todas as novidades, segue lá o canal também no Instagram. Vamos trocar uma ideia bacana por lá também, a UNID 100K ou o primeiro link da descrição. E comenta aí embaixo o que você achou desse episódio, e o que espera do próximo episódio. E como eu falei, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês, e a gente continua conversando aí nos comentários, e lá no Instagram. Falou, fui, é nóis! E aí E aí Obrigado.